A população idosa na China cresce de maneira exponencial, ao mesmo tempo em que seu sistema previdenciário caminha a passos largos para o colapso. Este é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A China é, sem dúvidas, um país superlativo. A nação asiática possui, atualmente, a segunda maior população do mundo, com seus nada modestos 1,4 bilhões de habitantes. Na verdade, a China perdeu recentemente o primeiro lugar para a Índia, depois de quase três séculos ocupando esse posto. 13 das 50 maiores cidades do mundo são chinesas, e do ponto de vista social, este país também possui problemas de nível colossal. Em 2020, o então primeiro-ministro da China, Li Kejian, afirmou que 600 milhões de chineses viviam abaixo da linha da pobreza, ou seja, com menos de 150 dólares por mês. E se isso é verdade para a população chinesa em geral, o fato também se aplica à população idosa do país. Embora a China não seja tão velha quanto seus pares do extremo oriente, os números absolutos são impressionantes. Hoje, a população idosa já ultrapassa os 280 milhões. Sim, isso é bem mais do que a população brasileira inteira, e só considerando os coroas chineses. Contudo, a tendência, por incrível que possa parecer, é de que esse cenário se acentue ainda mais. Estima-se que, num período de uma década, a população idosa chinesa salte para um total de 400 milhões. Isso significa ter mais do que a população atual dos Estados Unidos em idosos. Em outras palavras, se a China idosa fosse um país, ela seria a terceira maior população do mundo, em meados da próxima década. Já para um período de 30 anos, o incremento nessa mesma população pode ser de 300 milhões de pessoas. São indivíduos que hoje compõem a população economicamente ativa do país, mas que se tornarão aposentados nos próximos anos. Agora, se analisarmos essa situação em um prazo ainda maior, então a coisa se torna um desastre total. Estimativas indicam que, em 2080, o percentual da população desta nação com idade superior a 60 anos será maior que o Japão, país conhecido por ter um povo tipicamente longevo. Aliás, o país dos animes também tem enfrentado problemas sérios no que se refere ao envelhecimento da população. Nós já falamos sobre isso no vídeo. O Japão está a caminho de um colapso demográfico. O link está aqui na descrição. Voltando ao caso chinês. Estamos falando, na prática, de quase 50% da população formada por idosos, num espaço de tempo de pouco mais de meio século. É claro que isso não seria uma catástrofe total se os velhinhos chineses tivessem gordas aposentadorias. Contudo, ao contrário do que a propaganda comunista faz crer, a situação dos idosos no gigante comunista é mesmo uma penúria. A média da aposentadoria mensal de um chinês é de 170 yuans, algo como 120 reais. Essa informação, é claro, vem de fora da China. Agora, pare para pensar num cenário ainda mais abrangente. Muitos chineses idosos, que hoje sofrem bastante para se sustentar, dependem de seus filhos nascidos provavelmente nas décadas de 1960 e 1970. Muitos desses velhinhos, inclusive, precisam continuar trabalhando para ter um mínimo de subsistência. Acontece que a próxima geração de idosos chineses será a dos que tiveram filhos já sobre a política do filho único, lançada a partir de 1980. Sim, pai e mãe velhos vão depender de seu filho único para ter seu sustento. Tem como isso dar certo? Porém, é aí que entra a perversão do sistema estatal previdenciário, que, supostamente, foi concebido para dar dignidade e sustento para os idosos. Com a devida vênia, nos permite extrapolar um pouco os limites da ética para tangenciar o aspecto moral dessa história. Durante boa parte da história humana, a previdência dos pais eram seus filhos. As famílias tinham várias crianças, coisa que, geralmente, garantia um apoio maior na velhice dos pais. Por outro lado, os pais se sacrificavam durante a fase produtiva de sua vida, para dar condições melhores e um futuro mais promissor para seus filhos. Ou seja, uma geração se preocupava com a outra. Contudo, o Estado veio para bagunçar o que funcionava muito bem obrigado. Os governos passaram a prometer tudo o que os jovens e os velhos precisavam. Só confiar, amiguinho. Assim, o Estado iniciou uma tendência de se endividar, para dar tudo de graça para a geração produtiva. Obviamente, essa dívida tem que ser paga pelas futuras gerações. Ou seja, os pais passaram a exigir benesses por parte do Estado, que seriam pagas por seus filhos e netos, uma inversão total de valores. Só que, no futuro, os filhos não vão mais sustentar seus pais, pois o Estado, supostamente, se encarrega disso via previdência social. Nesse novo e perverso arranjo, uma geração ignora a outra. Inclusive, podemos ver isso muito bem na Alemanha, na qual milhares de cidadãos dizem que não ajudariam seus pais caso necessitassem, pois o Estado já faria isso. Acontece que o Estado, como bem sabemos, é mestre em promover o que não pode cumprir. Na China comunista, a coisa não seria diferente. O badalado sistema previdenciário chinês, que tinha tudo para ser o maior do mundo, já se mostrou um completo fracasso. Pense que, em 2019, a Academia Chinesa de Ciências, a qual é uma agência estatal, afirmou que o sistema previdenciário chinês iria durar no máximo até 2035. Depois disso, ele iria simplesmente colapsar. Só que essa previsão aconteceu antes da pandemia e de suas tragédias econômicas. Com certeza, a sobrevida do INSS chinês será muito menor do que estava originalmente previsto. É provável, portanto, que a China promova algum tipo de reforma de seu sistema previdenciário que, diga-se de passagem, tem uma das idades de aposentadoria mais baixas do mundo. Algumas mulheres, por exemplo, podem se aposentar aos 50 anos. Acontece que só aumentar a idade não será o suficiente. O buraco por lá é muito mais embaixo. É por isso mesmo que especialistas da área econômica acreditam que esse cenário gerará uma crise humanitária na China, no período de um quarto de século. Um mar de velhinhos sem a menor condição de se sustentar. De fato, esse cenário não seria tão catastrófico se a população da China não estivesse encolhendo. Mas ela está. Nós também já tratamos desse assunto no vídeo. A população da China está encolhendo. E isso é um grande problema para Xi Jinping. O link também está aqui na descrição. Agora, o país comunista terá cada vez mais gente dependendo e cada vez menos gente produzindo. Uma verdadeira receita para o colapso econômico e social. Ou os velhos vão ter que trabalhar até ir para a sepultura, com pouca produtividade. Ou os jovens terão que pagar tudo para a Previdência, comprometendo o seu próprio futuro. Em ambos os cenários, o resultado é uma tremenda tragédia. Veja que na raiz desse problema está a ação do Estado. O Partido Comunista Chinês prometeu um paraíso para o povo. Um Éden, onde a insana mistura de poucos filhos, muita intervenção estatal e endividamento constante dos indivíduos para fins imobiliários, por algum motivo, poderia dar certo. Só que essa promessa deu errado. A China, ao qual tudo indica, vai virar um inferno para os velhos se já não for no presente. Mas o interessante é a medida que querem colocar em prática. Para quem conhece bem como funciona a cabeça dos políticos, a solução apontada pelo governo chinês está em mais intervenção estatal. Agora o governo de Xi Jinping quer pressionar empresas privadas a construir casas de repouso para os velhos, ainda que com prejuízo. Tudo para dar sustento subsidiado a pessoas idosas que tiveram suas perspectivas arruinadas pelo comunismo. Dará certo sim, amiguinho. Pode confiar. O problema chinês começou por conta da ação estatal. Em primeiro lugar, o comunismo destruiu a economia do país de diversas formas e em inúmeras oportunidades. O crescimento econômico observado em décadas passadas era mais numérico do que real. E a realidade implacável que só já bate a porta. Em segundo lugar, os comunistas pioraram o que já estava ruim, impondo a famigerada política do filho único, condenando a China ao inevitável envelhecimento. Os burocratas chineses só esquecem de decidir quem iria bancar nesses velhinhos no futuro. Portanto, se o problema chinês nasceu com a intervenção estatal, a solução para essa crise não está no Estado. O que a China precisa definitivamente é de mais liberdade. O problema do encolhimento da população economicamente ativa poderia ser mitigado de imediato pela entrada de imigrantes no país. Acontece que, atualmente, e dado o grau de intervenção do partido na vida de todos os cidadãos chineses, os únicos que se arriscam a emigrar para lá são os norte-coreanos mesmo. Comparado a sua terra natal, o feudo de Xi Jinping parece mesmo um paraíso comunista. Enquanto o comunismo continuar no poder, portanto, é difícil imaginar uma melhora para esse iminente colapso demográfico. Infelizmente, o governo parece ser incapaz de reconhecer seus próprios erros, preferindo dobrar a aposta na intervenção estatal, rolando a bola de neve um pouco mais. A verdade é que só a liberdade de mercado é que poderia proporcionar a solução correta para este problema. Não sabemos dizer se a solução seria a citada imigração ou o novo sistema previdenciário ou, então, famílias mais numerosas. Quem somos nós para tentar prever os rumos do mercado? A única coisa que sabemos é que, definitivamente, a solução para o problema chinês não está no Estado, nem mesmo no comunismo. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido por J.J. Lieber, escrito por Quintessença, revisado e narrado por Coreia com K.A. Inscreva artigos e você também acessa visiolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe isso em sua rede social. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal. E depois, clique no botão da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado! E aí E aí E aí Obrigado.